Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers e hoje dia 13 de fevereiro de 2020, agora são meia noite aqui em Minnesota e eu estou empolgado para fazer esse vídeo para compartilhar a notícia de que a Canon anunciou duas câmeras bem interessantes, a Canon T8i e a Canon EOS R5. E eu quis gravar esse vídeo porque há mais ou menos umas duas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre os boatos da Canon EOS R5 e aparentemente o site de boatos acertou todas as configurações que eles mencionaram, até mesmo aquelas que eu estava duvidando de que realmente iriam acontecer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers, que é um canal de foto e vídeo com conteúdo novo toda semana, dedicado a amadores. Eu quero te pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ativar notificações. Vamos direto ao assunto e começar falando sobre o primeiro lançamento que foi feito hoje, que é a Canon T8i. Essa é uma câmera indicada para um público mais amador, para um público mais entusiasta, bem o público-alvo aqui deste canal. Porém as configurações de câmera são parrudas o suficiente para que qualquer pessoa consiga fazer trabalhos profissionais sem nenhuma dificuldade. Vou começar falando sobre as configurações para fotografia e já vou comparando com a Canon 90D que foi anunciada recentemente. Quem estiver olhando para a Canon T8i vai querer saber como é que ela se compara com a Canon 90D. Ela vai vir com um sensor cropado de 24 megapixels, enquanto a 90D também tem um sensor cropado, só que é de 32 megapixels. A 90D tem um pouquinho mais de resolução. Ela vai ser capaz de tirar até 7 fotos por segundo no modo burst, para fotografia esportiva, enquanto a 90D é capaz de tirar até 10 fotos por segundo. As duas possuirão 45 pontos de autofoco, todos eles cruzados. E se você estiver fotografando com o Live View, que é aquela telinha na parte de trás da câmera, ambas também lhe oferecerão foco contínuo no olho da pessoa, para que você possa garantir fotos bem nítidas, mesmo quando você estiver utilizando lentes bem abertas, f1.8, f1.4, f1.2. Porque realmente isso é bem difícil, mesmo quando a câmera é capaz de rastrear o rosto da pessoa, é importante que você crave o foco no olho para conseguir que a imagem fique realmente bem sharp. Então, de uma forma geral, a 90D continua tendo especificações um pouquinho melhores do que a T8i, porém a diferença não é muito grande. Falando sobre vídeo, a T8i vai ser capaz de gravar vídeos 4K, 24 quadros por segundo, sem crop, com dual pixel autofoco. E essas configurações são praticamente idênticas à da Canon 90D, que também é capaz de gravar 4K, sem crop, com autofoco. A única diferença é que ela grava a 30 quadros por segundo, além de 24 quadros por segundo. Eu não acho que ninguém deveria utilizar 30 quadros por segundo, então eu diria que com relação à habilidade de gravar vídeos 4K, as duas são idênticas. Nenhuma das duas vai vir com aquele Canon Log, que é aquele modo mais desaturado, para que você faça um range dinâmico maior, para que você tenha um range dinâmico maior, até porque elas vão gravar no máximo 8 bits 4.2.0, que não vai te dar muita flexibilidade para fazer muita correção de cor, de qualquer forma. Porém as duas também são capazes de mandar uma saída limpa através do cabo de HDMI, para que você possa gravar externamente, e aí sim 8 bits 4.2.2, como por exemplo no Atomos Ninja 5, o que também é uma vantagem para pessoas que querem utilizar a sua DSLR como uma webcam, porque agora você vai poder fazer live streams, sem ter as informações de câmera aparecendo para você na tela. Então realmente muito bom. As duas vão vir com todo o potencial de conectividade com relação a Wi-Fi e Bluetooth, elas vão vir obviamente com aquela telinha touchscreen bem brilhante e articulável, para que você possa fazer vlog bem o padrão da Canon. E eu estou olhando tudo isso aqui no site oficial da Canon, isso aqui não são rumores, isso aqui foi o press release que foi anunciado hoje com relação a essa câmera. A 90D provavelmente vai ter um selamento maior, vai ser resistente à água. A T8i não fala nada sobre se ela vai ou não vai ser resistente à água. A 90D tem aquela telinha na parte de cima da câmera, para que você consiga ver as configurações de câmera. A T8i pelas fotos não possui isso. A 90D também tem uma saída para fone de ouvido, para que você consiga monitorar o seu áudio. E pelas fotos a T8i não possui uma saída para fone de ouvido. Provavelmente a bateria da 90D vai durar um pouquinho mais do que a T8i. Enfim, a 90D é uma câmera mais premium, é uma câmera mais cara, uma câmera mais sofisticada. Porém, o preço da T8i foi anunciado como sendo 750 dólares, enquanto a 90D é 1.200 dólares. E ambas, nesses dois casos aqui, sem as lentes, só o corpo. Acho que fica 900 dólares se você for comprar a T8i, com a lente do kit que é a de 18 a 55 milímetros. Mas enfim, 750 dólares versus 1.200 dólares só pelo corpo entre a T8i e a 90D. Eu acho que a diferença de preço entre as duas é maior do que as vantagens que a 90D tem sobre a T8i. Eu já comprei a 90D, não posso devolver, já passei do prazo de devolução. Mas se eu soubesse que a T8i seria lançada com essas configurações, eu diria que eu compraria a T8i, ao invés de comprar a 90D. Eu acho que dificilmente você vai ficar insatisfeito com as configurações que foram anunciadas aqui sobre a T8i. Essa é a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa eu fazer uma pausa aqui e a gente vai voltar falando sobre a Canon EOS R5. Vamos lá. Ok pessoal, vamos então sem firula, para a gente não perder tempo com relação a esse vídeo, de falar sobre a Canon EOS R5. Há umas duas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre os rumores dessa câmera e realmente o Canon Rumors, que é o site que publica esses rumores, estavam bem corretos com relação às configurações de câmera. O anúncio do desenvolvimento dessa câmera foi bem superficial, então ele não dá muitos dos detalhes que eu gostaria de saber, porém ele já confirma muito das coisas que o Canon Rumors realmente falou. E a grande inovação, a grande coisa que é bem impressionante a respeito dessa câmera é que a Canon confirmou que ela vai ser capaz de gravar vídeos 8K. E isso é realmente impressionante. A Canon não menciona se vai ser 8K 24 quadros por segundo, ou 30, 60 quadros por segundo. Não menciona se vai ser 8 bits 420 ou 10 bits 422. A Canon também não menciona a palavra 8K RAW, mas só o fato dela ser capaz de entregar vídeos 8K já é realmente impressionante. A Canon também não anunciou nada sobre vídeos 4K. Tenho certeza que essa câmera também vai oferecer a opção de gravar em 4K, mas os rumores estavam falando sobre 4K 120 quadros por segundo e a Canon não confirmou, mas também não falou que não vai acontecer. Simplesmente não mencionou nada sobre vídeos 4K nesse anúncio. Mas enfim, isso já é motivo suficiente para eu dizer que essa câmera, uau, é uma câmera bem impressionante. Mas não acaba por aí. Eles também falam que, com relação à fotografia, que essa câmera vai ser capaz de tirar 20 fotos por segundo no modo burst, quando você está com o electronic shutter, que é o silent mode, quando as cortininhas na frente do sensor permanecem abertas e só os pixels começam a ler as fotos, você vai conseguir tirar até 20 fotos por segundo, dessa forma, e até 12 fotos por segundo com o mechanical shutter, que é quando a cortininha tem que abrir e se fechar para tirar cada uma das fotos. Você vai conseguir tirar 12 fotos por segundo. E eu estava duvidando dessa especificação, porque a 1DX Mark III ofereceu configurações semelhantes. A Canon não falou qual vai ser a resolução do sensor dessa câmera, então a gente não sabe quantos megapixels ela vai ter, porém os rumores dizem que vai ser em torno de 40 megapixels. Então você vai ter a mesma metralhada, eu estou usando o termo que o Armando Vernaglia usa com relação ao barulho que faz quando você tira foto tão rápido assim. A metralhada dessa EOS R5 vai ser tão rápida quanto a 1DX Mark III e talvez tenha duas vezes mais resolução por fotografia. Esse é um segundo motivo para eu dizer que essa câmera realmente é impressionante. E eu estava duvidando, eu estava errado. O Canon Rumors estava correto com relação às suas especulações lá. Uma outra inovação dessa câmera é que ela vai ser a primeira câmera da Canon que vai oferecer Inbody Image Stabilization. O que eu estou falando? O sensor da câmera vai ter cinco eixos de movimentação para que você consiga ter vídeos mais suaves e consiga ter fotos mais nítidas. Essa é a primeira câmera da Canon que oferece isso, ainda que essa não é uma tecnologia nova. Você já encontra essa tecnologia nas câmeras da Sony e nas câmeras da Panasonic e da Nikon também. Essa é a primeira câmera da Canon que oferece Inbody Image Stabilization. Estava na hora e eu estou muito feliz que eles ofereceram. A Canon não menciona quantos stops de estabilidade esse sistema vai oferecer nesse anúncio oficial. Porém, o site de Rumors fala que você vai conseguir até fazer cinco stops de estabilização e se você estiver utilizando uma lente que também seja estabilizada, você vai ter até oito stops de estabilização. Álvaro, eu estou viajando. O que é esse negócio aí de oito stops de estabilização? Tem uma regrinha que, obviamente, você pode desrespeitar. Não tem problema. É só uma forma de a gente ter uma ideia de como é que a foto vai ficar nítida. Que é você escolher a sua velocidade do obturador de uma forma alinhada com a distância focal da sua lente. Para não confundir você, vamos imaginar que você está tirando uma foto com uma câmera full frame com uma lente não estabilizada de 100 milímetros. Idealmente, você deixaria a sua velocidade do obturador a 1 sobre 100 avos de segundo. Porque assim você tem uma chance maior de que a imagem não vai ficar tremida. E eu estou falando, obviamente, se você estiver tirando uma foto com a câmera na mão. Se você estiver com a câmera no tripé, você não precisa respeitar essa regrinha. Se você, por outro lado, estiver tirando uma foto com uma lente de 50 milímetros numa câmera de sensor full frame, você pode utilizar até 1,50 avos de segundo e a imagem não vai ficar tremida. Está tirando uma foto com uma lente de 15 milímetros. Você pode tirar até 1,15 avos de segundo e a foto não vai ficar tremida. E se você estiver tirando com uma câmera de sensor cropado, é importante que você multiplique pelo fator de crop. Então, se você estiver usando a mesma lente de 100 milímetros na Canon 90D, que tem o sensor cropado, fator de crop de 1,6. 100 milímetros nessa câmera se equivale a 160 milímetros numa câmera de sensor full frame. Então, você tem que usar no mínimo 1,60 avos de segundo para que a sua imagem não fique com perda de nitidez. Regrinha mais que você pode desrespeitar. Tem muitas outras variáveis. Quando você fala 5 stops de estabilização, se você estiver fotografando a 1,60 avos de segundo, no meu exemplo da Canon 90D, com uma lente de 100 milímetros, você vai poder pegar aquele disquinho que ajusta a sua velocidade do obturador e girar ele 5 vezes para a esquerda, reduzindo a sua velocidade do obturador, aumentando o seu tempo de exposição, permitindo que mais luz chegue até o seu sensor, permitindo que você utilize ISOs mais baixos. Olha quantas vantagens você tem. E ainda assim garantindo que a sua foto fique nítida, porque o sensor vai estar estabilizado. E se você estiver utilizando uma lente que também seja estabilizada, você pode fazer mais 3 ainda e ainda assim a foto vai ficar bem nítida. E isso é muito legal. E obviamente tem uma série de outras considerações. Se você estiver fotografando alguém que esteja se movendo, não ajuda tanto assim, mas obviamente tem vários momentos onde isso é uma vantagem, principalmente para lentes telefotos. Imagina se você estiver fotografando com uma lente de 600 milímetros, você vai ter que usar uns 600 avos de segundo, você pode reduzir 8 vezes a estabilização e vai poder... Normalmente essas lentes também têm uma abertura máxima de diafragma pequena, f6.3, por exemplo. Então você poder permitir que mais luz chegue até o seu sensor e garantindo imagens nítidas realmente ajuda bastante. Então eu estou bem empolgado e também vai ajudar para vídeo, porque agora você provavelmente não vai ter mais um crop, como você tem na estabilização digital. E quando você combinar essa estabilização mecânica com a estabilização da lente, possivelmente também com a estabilização digital, se você estiver disposto a ter um pouquinho de crop, talvez a estabilização fique muito legal, para que você possa fazer cenas até andando com essa câmera, sem necessidade de utilizar um gimbal. Estou curioso para saber como é que vai ficar. Eles não mencionam nada sobre a bitrate, se vai ser 400 megabits por segundo, não mencionam nada sobre isso, mas o que eles falam é que no dia 25 de fevereiro vai ter uma feira em Las Vegas, que eles chamam de WPPI, e lá eles vão estar mostrando essa câmera e a gente vai ter mais informações a respeito sobre elas. Não fala absolutamente nada sobre o preço dessa câmera, mas eu diria que se eu tivesse que chutar, essa câmera vai custar entre 4.500 e 5.500 dólares. É isso que eu acho. Eu posso estar completamente errado, não tenho nenhuma informação oficial sobre o preço, mas com base nessas configurações, eu acho que ela vai custar entre 4.500 e 5.500 dólares. E eu já estou pensando aqui em o que eu vou vender dos meus equipamentos mais antigos para investir nessa câmera, porque eu realmente estou bem interessado nessa câmera. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês ficaram tão empolgados quanto eu? Vocês acham que o preço, se for realmente entre 4.500 dólares, ele é um preço justo ou não vale a pena? O que vocês acharam da Canon T8i? Estou interessado na opinião de vocês nos comentários, vamos iniciar essa conversa, vamos nos interagir entre pessoas que estão inscritas aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima, fui!